O amor, todas as coisas, todas as músicas, as leis, o espaço, os meus desejos, os meus erros, o medo, mil voltas perdidas. Sem ela, sem rumo, sem mundo, sem ar, sem vida, o amor, todas as coisas, todas as músicas, as leis, o espaço, os meus desejos, os meus erros, o medo, mil voltas perdidas. Sem ela, sem rumo, sem mundo, sem ar, sem vida, não nego que choro, que sofre, que grito, não nego que sinto saudade. O medo, mil voltas perdidas, sem ela, sem rumo, sem mundo, sem ar, sem vida. O amor, todas as coisas, todas as músicas, as leis, o espaço, os meus desejos, os meus erros, o medo, mil voltas perdidas. Sem ela, sem rumo, sem rumo, sem mundo, sem ar, sem vida. Não nego que choro, que sofre, que grito, não nego que sinto saudade. Não nego que choro, que sofre, que grito, não nego que sinto saudade. Não nego que choro, que sofre, que grito, não nego que sinto saudade. Não nego que choro, que sofre, que grito, não nego que sinto saudade. O amor, todas as coisas, todas as músicas.